Olha o que o mundo oferece gente, qualquer lugar do mundo que você vai a esses restaurantes, você entra, você vai pagando por quilo, come até não aguentar mais, empanturra, quantos de nós pecamos gravemente e abrimos uma porta para a ação maligna, não encontro, porque como feito um condenado, perco a medida, como fora de hora, o primeiro passo é o mais simples dos oito demônios, e é fácil vencê-lo, e nós vamos ter que vencê-lo, se nós queremos ser inteiramente do Senhor, nosso Deus, a primeira coisa a fazer será renunciar o demônio da gula, com um problema sério, esse não é um demônio que você pura e simplesmente vai renunciar e aniquilá-lo da sua vida, porque você para viver precisa comer, essa vai ser uma luta contínua, essa vai ser uma luta constante, nós precisamos chegar ao autodomínio, por isso nós precisamos conhecer o inimigo, qual é as armas que ele está usando para nos derrotar? Primeira dimensão maligna que o encadido usa para nos destruir, qual é? Gula, segunda dimensão, também ligado ao nosso corpo, e eu fiquei até impressionado, porque em todos os textos que eu estudei, aparece essa em segunda, e obviamente que há uma ordem crescente, a primeira é a mais simples, a oitava vai ser a mais difícil, e essa segunda eu achava que ela estava em sétima, ela está só em segunda, aí a gente vai vendo que a nossa luta contra o encadido vai ter que ser uma coisa medonha, chama-se luxúria, e o que é luxúria?